Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador e espectadora da TV Câmara de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje vamos receber o vereador Manuel Badic, professor Maneco, do União Brasil. Manuel Renato Teles Badic tem 68 anos, filiada à União Brasil, médico veterinário e professor. O parlamentar está no seu sexto mandato aqui na casa, cinco como titular e um como suplente. Maneco já foi presidente do Legislativo no ano de 2012 e atualmente é o primeiro vice-presidente aqui da casa. O parlamentar integra as comissões de orçamento e finanças e a comissão permanente de educação. E neste ano é vice-presidente da CPI da Corsã. Professor Maneco é o nosso convidado do Retrato Público de hoje. Bem vindo vereador. É um prazer compartilhar contigo esse momento e principalmente com a sociedade santamariense que no transcorrer desses 24 anos sempre nos apoiou para que nós estivéssemos representando a nossa sociedade. Vereador Maneco, o senhor já anunciou recentemente que no ano que vem será seu último ano como vereador aqui na casa. O senhor, após mais de 20 anos presentes aqui na Casa do Povo, o senhor foi presidente aqui também. Por que o senhor tomou essa decisão de encerrar esse ciclo aqui na Casa Legislativa? É, assim como reportando a nossa universidade, eu também encerrei um ciclo, 40 anos como professor, como educador na área de saúde. Faz um ano e meio que aposentei e tomei essa decisão também com relação ao parlamento. Não quer dizer com isso que eu estarei saindo da política. Inclusive, eu já coloquei meu nome à disposição, inclusive no União Brasil, como candidato, de repente, a vice-prefeita da cidade de Santa Maria, desde que sejam a chapa de centro-direita. Porque eu sou oriundo de Democratas e o PSL, que deu origem à União Brasil e não entendo outro caminho a não ser esse. Porque aí eu estaria decepcionando todos aqueles que pertencem a esses dois partidos. Caso isso não ocorra e a União Brasil tenha outro caminho, nós temos até um período de janela que poderemos tentar uma outra linha de pensamento que venha ao encontro dos nossos ideais, que é defender a família, a educação, a saúde e não aquela linha do marxismo, que tudo faz com que isso não seja uma realidade na nossa cidade. Vereador, então, nessa questão do... Não quer dizer com isso que eu estou saindo do parlamento, mas não da política e, de repente, posso, por que não, ser uma opção, principalmente e de preferência, a vice-prefeita de cidade de Santa Maria. E toda essa situação do seu partido, do senhor, na União Brasil, o senhor, foi o tempo do PFL, depois dos Democratas, até a união do partido com o PSL, como o senhor destacou. E o senhor sempre teve, como você falou, sempre de centro-direita. O senhor é uma principal liderança do seu partido, o único parlamentar que tem o mandato atualmente. Como foi para o senhor estar no meio desse imbróli, toda essa situação? É uma situação até um pouco decepcionante na política. Eu vejo como algumas pessoas que estão chegando na União Brasil como oportunistas da política e que não é o alinhamento político que eu penso. Como que isso ocorreu? Vem do Busato, que é o presidente estadual, em nenhum momento fui consultado. Agora, recentemente, soube que formaram uma comissão onde eu já era da anterior e que simplesmente foi solvida. E que em nenhum momento me procuraram como parlamentar, como vereador, que é nato dentro de uma conjuntura ou de uma comissão dentro da cidade ou de um diretório. E estou aguardando que isso aconteça. E no momento que acontecer, eu acho que a democracia deve ser respeitada. E colocar a possibilidade de dois caminhos e aí os seus filiados tomem essa decisão. Se o partido assim não o fizer e for ditatorial, ou seja, determinar de uma forma que eu não vejo como democrático, o que eu vou fazer? Achar outros caminhos que a democracia sim permite. Veador Maneco, o senhor em 2012 foi presidente do Legislativo. A obra, o prédio, operado mais de uma década, teve início no ano de 2011, que foi todo o projeto, foi lançado e a obra iniciou no ano de 2012, no ano que o senhor foi presidente aqui na Casa. Recentemente, um grupo de comissão de ex-presidentes aqui da Casa e também outros vereadores que participam dessa comissão, resolveu retomar a obra de conclusão. Para o senhor, como que o senhor avalia para terminar essa obra da Casa, mais de uma década parada, finalmente ter esse novo espaço para o Legislativo? Tem um acompanhamento e aí eu gostaria de dizer que os quatro últimos presidentes, eu quero acompanhar, ou perdão, os três últimos e o próximo provavelmente tem o mesmo alinhamento. Houve uma definição, começando com o Coronel Vargas, que faz membro da comissão, o vereador Valdir, que faz membro da comissão e atualmente o nosso presidente, Givago, mas juntamente com o delegado Getúlio, que nós tínhamos uma comissão especial, o Werner Rempel, que eu acho uma pessoa fantástica, um dos parlamentares que eu admiro muito, temos ideologias diferentes, mas o respeito e o conhecimento dele é fantástico. E o vereador Pablo Pacheco, até porque ele intermediou algumas colocações em cima desse processo. E também a nossa procuradoria jurídica, né? Nosso procurador, ele está num caminho desde o início com esse objetivo. E o alinhamento hoje, hoje, Santa Maria está, ou o processo, o prédio, está numa fase final, onde um perito está fazendo a perícia, provavelmente até o final do mês ele dê o seu parecer, embora nós já saibamos que técnicos qualificados, que nem o professor Sarkis, o qual eu registro aqui um grande carinho, uma grande admiração, porque lá em 98 ele me convidou para ser presidente sendo de eventos da universidade e que também aumentou uma visibilidade e um trabalho junto às expofeiras agropecuárias e que veio aqui uma pessoa de renome e disse que o prédio tem condições para dar continuidade. Feito isto, o que nós esperamos? Após a perícia, nós já estamos com essa comissão trabalhando e, tendo essa viabilidade, eu tenho absoluta certeza que nós vamos entregar para a Câmara de Vereadores, para a sociedade, o prédio de uma forma que ontem mesmo foi demonstrado numa sessão, que as crianças sentaram no chão, num ambiente que não tem nem para uma apresentação dentro do Parlamento, onde podemos, principalmente a cultura e outros fatos semelhantes. Então, eu vejo nesse sentido. E reportando ao passado, ontem eu reportei, vou pincelar rapidamente, porque a sociedade de Santa Maria me conhece, sabe os meus princípios, eu fui, entendo que, não digo, talvez até injustiçado na forma que foi colocada, inclusive a imprensa, fui capa de jornal, entende? A tendenciosa e a maldade dentro da política, né? Que isso é triste, mas é uma realidade. E que, hoje, o próprio Tribunal de Contas do Estado já entendeu que em nenhum momento houve uma forma ilícita na minha administração e aí eu até coloquei a sociedade para entender como que funciona o poder público. Qualquer obra pública tem um engenheiro responsável, eu não sou engenheiro, eu sou médico veterinário, o engenheiro responsável pela obra faz as suas medições e faz o controle, vai para o, na época, inclusive, nós tínhamos o controle interno da casa, do controle interno vai para o financeiro, o financeiro está todo o processo elaborado, montado, o mesmo aconteceu com os móveis da Câmara, que foi citado nesse sentido, e o processo chegou na mesa do presidente. Se eu não assinar aquele documento liberando aqueles recursos, eu estou prevaricando, ou seja, retardando ou inviabilizando uma administração. Então, baseado nisso, também justificar por que da compra, na época, em 2012, nós éramos 14 vereadores, passamos para 21, muitas daquelas mesa, cadeira foram utilizadas por aqueles outros sete vereadores que se agregaram e a prefeitura municipal tinha colocado num colo, num ambiente lá que molhou duas, três cadeiras ou mesa e que a própria prefeitura justiça, assim, o reconheceu. Então, eu, né, fico feliz hoje por saber que aquela conduta nossa foi correta, tanto é verdade que a própria justiça, assim, o reconheceu. Mas que dói, dói. E, vereador Maneco, a gente já, nesse primeiro bloco ainda, o senhor é vice-presidente da CPI da Corsã. A gente sabe que muitos assuntos que são tratados na CPI nem podem ainda ser divulgados, né? Mas para a população que a gente acompanha entender o que está sendo tratado por essa CPI, como que está se desenvolvendo os trabalhos dessa comissão de inquérito? É, a comissão parlamentar de inquérito da Corsã, composta pelo vereador Paulo Ricardo como presidente, vereadora Ellen como relatora, nós somos vice-presidente. Eu estou aguardando, primeiramente, e claro, já ouvimos, eu tenho o meu entendimento e o meu parecer pessoal a respeito de todos os fatos. Entendo que é mais político do que qualquer outra fonte de natureza, respeito a opinião contrária, mas é um processo que, inclusive, está mais agregado à Assembleia Legislativa e ao Estado, porque pertence à Assembleia e ao Estado. Santa Maria é um polo, porque a Corsã não é só a Santa Maria, é no Estado do Rio Grande do Sul. E eu entendo que estão fazendo mais uma política quase que partidária do que uma política séria e comprometida com o saneamento básico. Eu tenho uma relação com relação à Corsã do passado e espero que continue, se essa empresa vier a agregar o processo, mas dizer que região que eu moro, Camobi, nós não tínhamos saneamento básico, hoje já temos. A própria estação de tratamento de esgoto, que muitas vezes levei meus alunos lá, está duplicada, com capacidade para atender toda a cidade de Santa Maria e é uma questão operacional. Então, levando nesse prisma, nesse caminho, eu entendo que essa CPI vai ter dificuldade de achar alguns preâmbulos que venham a questionar o processo. Mas, respeito, estou esperando a relatoria e, em cima do relatório, vou tomar conhecimento e, após, ter uma definição mais concreta a respeito do processo. E a CPI, como é que está a questão do prazo? Não, está dentro, inclusive, tem alguns momentos que houve reuniões e que estariam fazendo entrevista, dando uma entrevista à imprensa, é uma coletiva à imprensa, obrigado, que eu acho que não é por aí o caminho. A CPI tem que fazer o seu trabalho, fazer a sua conclusão e, depois da sua conclusão, sim, dar a publicidade que ela merece. Mas não, nesse período, chamar a imprensa para dizer o que está fazendo dentro da CPI. Para mim, é politicagem. Você que está nos acompanhando aqui no Retrato Público, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e, daqui a pouquinho, a gente segue com a nossa entrevista com o vereador Manoel Bade, professor Maneco, do União Brasil. Nós já voltamos. Soberania e força popular tem que respeitar Liberdade de expressão não é licença Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença Democracia é conquistada, não é sorte Pode recuar que a consciência aqui é forte Na hora da verdade, a democracia fala mais alto Justiça eleitoral, a justiça da democracia Nunca imaginei que iríamos passar por isso O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo A sua generosidade salvou a vida do nosso filho Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas Doe sangue regularmente, procure o hemocentro mais próximo Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título Eu que cheguei para os meus pais e falei, então, fiz meu título de eleitor Porque eu queria realmente fazer isso acontecer É o melhor sinônimo de democracia possível Tirem, só que façam mais É bom você saber e escolher os seus líderes E é bom você ter, tipo, a ideia de que, ah, se eu votar eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações Porque tem várias visões diferentes Então, é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só E, a partir disso, criar a sua própria opinião Gente, olhe a data e vá tirar seu título Você é um cidadão É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião Estamos de volta com o Retrato Público Que no programa de hoje recebe o vereador Manuel Badic e professor Maneco, do União Brasil Vereador Maneco, o senhor integra a comissão que trata sobre a vinda da defesa, da vinda do IFE para Santa Maria E outra, também, frente parlamentar que o senhor participa É em defesa da EBSER, do Hospital Regional O senhor pode falar um pouquinho para a população sobre essas duas frentes parlamentares O que ela impacta na vida dos santamarienses? Isso, dois pontos importantes no que diz respeito à educação Sem antes dizer que eu vim para o parlamento lá em 2000 Com o objetivo, integração universidade e comunidade Hoje instituto também com a comunidade Porque entendo que a universidade tem que estar inserida Ela tem que ser participativa Inclusive, dia 21 eu vou fazer uma homenagem ao atual reitor Que, no meu entendimento, houve um fechamento da universidade na gestão passada Terminaram com as expofeiras agropecuárias Terminaram com o agronegócio Tem vários fatores que a universidade se fechou Na gestão anterior E hoje está sendo aberta novamente Onde o atual reitor está fazendo atividades com outras classes Do idoso, as práticas integrativas Que talvez nós tenhamos oportunidade de falar também Que é um projeto que nós proporcionamos aqui na Câmara de Vereadores Mas voltando a esse tema que você perguntou das duas comissões Inicialmente eu tenho que registrar Que quanto ao Instituto Federal Farroupilha Com essa possibilidade Eu não posso esquecer da vereadora Selita Do PT Que ainda na gestão passada Ela não está nessa Ela foi uma das grandes articuladoras E tentou de alguma forma que isso acontecesse Veio a vereadora Marina Uma pessoa que eu admiro também pelo seu trabalho E aí nós nos somamos Porque eu acho que na soma dos fatores Chega um denominador comum E quem não quer Que o seu filho tenha oportunidade E cito o meu caso como exemplo Se não fosse lá no passado O Mariana Rocha ter construído a universidade Eu não estaria aqui como médico veterinário Talvez não estivesse aqui como repórter E quanto tanto outros não estariam com a qualidade de vida Graças à universidade E o mesmo com relação ao Instituto Federal Farroupilha Dentro dessa proposta Que já foi apresentada Foi discutida E que eu tenho certeza que vai sair do papel E será uma realidade E quem ganha com isso? Toda a sociedade Não só de Santa Maria Mas principalmente da região central Quanto ao outro ponto Nós lá no passado já tentamos Quando o hospital regional Ainda estava naquele Quem iria administrar o hospital Na época nós estivemos em Brasília Junto com o Mandetta Que era ministro da educação Conseguimos 30 milhões Através do governo passado E esse recurso veio Aprimorou Enfim Fez com que o hospital regional Hoje estivesse em condições de atender E sabemos que a oferta Hoje está pequena Em relação à necessidade E que existem algumas áreas Dentro do hospital Que não estão sendo subutilizadas E por que não O Estado A União Fazer esse Entrelaçamento Ou seja Eu estive lá no hospital Universitário Falei com o diretor O professor Doutor Humberto E entendemos que Há uma possibilidade De reforma hospitalar Em várias áreas E que nesse momento Nós possamos utilizar Alguma parte do regional Começa por aí E o segundo ponto No futuro Se for o caso O hospital regional Também esteja inserido Ou parte Ou na sua totalidade Com relação ao hospital universitário Que é hoje Gerenciado pela Ibser Então com esse espírito Formamos essa comissão Sabemos recentemente Que tiveram aqui O presidente da Ibser A secretária do Estado Nós estivemos em Porto Alegre Conversando com Alguns deputados E há também Uma tendência do Estado Para que isso seja consolidado Então veja bem Se há um interesse da Ibser Que é governo federal Se há um interesse Do Estado Através Que é o responsável Hoje pelo regional E nós como representantes Da sociedade Entendemos que nós temos É que Intermediar Fortalecer E dizer que a sociedade Santa Mariana Assim como Vários outros municípios Da região Querem um atendimento De qualidade de saúde E se isso vier a acontecer Teremos certeza Que quem ganha É a sociedade Em todos os sentidos E vereador Maneco O senhor Outra comissão especial Que o senhor Está participando É do projeto De parceria público-privada Sobre a iluminação pública Na cidade Quem anda pela região central De Santa Maria Percebe que já Houve a troca Das luminárias Prolantas de LED Que já deixa uma claridade melhor De que a importância Disso para a população Nos bairros da cidade Isso trata sobre isso também Esse projeto Vamos fazer uma retrospectiva Para a sociedade A se entender Eu venho lá Das gestões anteriores Aonde nós fizemos a CIP É uma comissão especial Da iluminação pública Hoje tem um conselho E que naquela ocasião Nós colocamos A taxa da iluminação Dentro de um contexto E temos absoluta certeza Que houve Uma qualificação Em vários segmentos Inclusive Na segurança pública Porque é onde há luz A pessoas de bem Aonde há escuridão A tendência A outros fatos Da drogadição A marginalidade Enfim Vários processos Feito isto Hoje Essa parceria E aí vem de um projeto Que nós também Sempre entendemos Que é necessário A público privado Desde que contemple E atenda Principalmente o cidadão E recentemente Tivemos uma audiência pública Há uns três dias atrás Aqui nessa casa Consolidando esse processo E ele vai ser implementado Com o tempo E tenho absoluta certeza Que em breve Santa Maria Terá uma nova qualidade No que diz respeito A iluminação pública Não só da cidade Mas também Com relação ao homem do campo Onde foi questionado Com essa nova tecnologia Sabemos que Essas lâmpadas Leg Elas têm Uma luminosidade Bem maior Do que aquelas antigas Que nós temos Na nossa cidade E vai ocorrer Gradativamente Uma reposição E uma Também Aumento Locais Onde serão colocadas As iluminações As luminárias Perdão Vereador Maneco Também nessa mesma coisa De questão de serviços De facilidade Para a população O senhor integra A comissão Que está debatendo Sobre a nova perimetral Na região leste da cidade Que liga na sua região Lá no bairro Cabobi Isto Um sonho Feito um sonho Construi E torne uma realidade Foi outro dos motivos Que me trouxe Ao parlamento Em 2000 Onde Eu quero registrar Também Fabiano Pereira Que entramos juntos Na mesma época Nessa casa E tínhamos Como objetivo Uma região Que não Tinha saneamento básico E ainda não está Na sua totalidade E por que Que isso não ocorria? Santa Maria É um divisor de águas Então toda a região leste Ela Não tem Não teria como Recalque Ou teria forma De trazer o esgoto Da região de Cabobi Até a Etch Que é aqui Pé da Santos Ali Na Orlândia Naquela região E aí Feito isso Nós começamos Naquele momento A esse trabalho Aí veio A possibilidade Do saneamento E eu acompanhei sempre E gostaria De deixar registrado Aqui O belo trabalho Do José Na época E a gente Acompanhando Também Inclusive Fomos em algumas Reuniões Motivacional Para que as pessoas Entendam A importância E já aproveitem Esse momento Para dizer Que não liguem Hoje ainda A região leste Camobi O seu esgoto No processo Porque vai voltar Para dentro da sua casa Espere a consolidação Que já está próxima E aí O que que acontece? Nós teríamos Nós iríamos fazer Na realidade Uma Etch Em Camobi Inclusive Nós já tínhamos Articulados E seria Dentro da universidade Atendendo também A universidade E aí Por questões De localização A base aérea Aves de rapina Enfim Não houve A concretização A viabilidade Então Baseado nisso Tivemos um outro caminho Qual o outro caminho? E aí Está dentro Daquele contrato anterior A empresa Quise assumir E aí entra O caso Também Com relação A CPI Se for o caso Essa perimetral Ela tem dois objetivos Ela vai passar Por baixo Da alta tensão Por que Debaixo da alta tensão? Economicidade Por quê? Porque debaixo da alta tensão 30 metros A direita E 30 metros A esquerda Você não pode fazer Edificações Isso ocorre Em qualquer Linha de transmissão De alta tensão E aí O que será feito? Então será feita Uma avenida E no meio Da avenida Passará a tubulação Que vai trazer Após Camubi Camubi já está Concretizando Nisso O recolhimento E aí tem Bombas De recalque Simplesmente Joga no sistema E traz Para a atual Estação Que duplicou A sua capacidade Para receber O tratamento Então Em breve Santa Maria E principalmente A região leste Camubi São José Aquela região Que era desguarnecida De saneamento básico Estará Totalmente Saneada E saneamento básico É saúde E vereador Agora a gente vai falar um pouco Sobre algumas emendas Impositivas Destinadas pelo seu mandato Só para a população Que nos acompanha Saber de algumas Largas Bovozinhas Banco de Alimentos Secretarias do município A Associação Vôlei Futuro A Associação Amigos de Santa Maria Ajudô Iplan Amigos Tereza de Maio Citando apenas Algumas Das instituições Organizações Que foram beneficiadas Por essas emendas Para o senhor A importância De se destinar Esses valores Para essas diferentes Organizações E instituições Da nossa cidade Eu vejo Que as emendas Impositivas É um incremento É uma forma Que veio facilitar Com que o parlamento Também participe Da distribuição Do recurso público Inclusive passou De 1.2 Para 2 E aí como membro Da comissão De orçamento Finanças E também Oriundo lá Do primeiro processo Eu vejo Dessa importância E por que A forma De distribuição E as entidades Nós O próprio lar Das vovozinhas Faz um belo trabalho Daqui a pouco Nós podemos Também A Vila Itajiba É porque nós Temos um trabalho Com o idoso Nós fizemos A lei do idoso Semelhante A cidade do idoso É um dos projetos A gente tem Três eixos Que se nós Tivermos A felicidade De vir Para a administração Pública E aí não No legislativo Mas do executivo Três eixos principais Um deles É tratarmos Do idoso Que hoje O IBGE Já demonstra Que há Um alinhamento Dentro da curva De idade E o idoso Está chegando Por que não No futuro Santa Maria Ter Não digo uma creche Mas um caso Semelhante Nesse sentido Aonde as pessoas Podem conviver Durante o dia Retornar à sua casa Enfim É um dos processos Então isso Demonstra A nossa Preocupação Com o idoso Também tem Um processo Dentro da saúde Que é uma lei Que nós criamos E é oriunda Da própria universidade Porque eu tenho Hoje a felicidade De ter um filho Que tem pós-doutorado Na universidade Márcio Rossato Batik E trabalha Com a filha De uma ex-vereadora Da professora Zanella Ângela Zanella E que tem um trabalho Sobre as práticas Integrativas Complementares de saúde E que já conseguimos Inclusive a semana que vem Temos uma reunião Com o secretário de saúde Já conseguimos um espaço E é um dos motivos Que eu vou Homenagear o professor Luciano No próximo dia 21 Porque ele abriu Dentro da antiga Reitoria Aqui no centro Um centro Para que nós possamos Aplicar as práticas Integrativas Integradas com o município E é uma forma De tratarmos A parte holística Sem medicamentos Hoje a meditação O reiki A compuntura A auriculoterapia Várias técnicas Que tira o indivíduo Da depressão E outros caminhos Que inclusive aproveito Dizer que dia 27 Agora Pelo Rotary Que eu sou rotariano também Os Rotary de Santa Maria Mas principalmente Um dos clubes de Rotary Vai ter aqui na casa Um dia sobre saúde mental Vai ser divulgado E aí a população Pode prestigiar E presenciar Então Com esse objetivo Dentro das emendas impositivas Nós sempre procuramos Caminhos que possam ser utilizados E o terceiro E o terceiro São as hortas comunitárias No entorno de cidade Onde hoje Há lixo e doença Que possamos no futuro Levar alimentos Também injetamos recursos Para que isso seja Concretizado E vereador Maneco Para a gente já dar Encerramento Para o nosso programa Um recado que o senhor Queira deixar Para a população Que está nos acompanhando No 18.2 E também no nosso canal No Youtube Dizer à sociedade Santa Mariense Que eu Só tenho a agradecer A ela Por me dar a oportunidade De estar nessa casa 23 para 24 anos E que estou saindo Por opção Estou entendendo Que nós precisamos Também De uma renovação Dentro do parlamento Mas volto a frisar Não estou saindo Da política Eu De repente Posso vir Não pelo legislativo Pelo executivo E que O nosso nome Está em evidência Para que a sociedade Faça a sua avaliação E dizer também Que se isso não acontecer Eu também Vou participar Como participo De conselhos Participo do Rotary Há entidades Que fazem A filantropia De uma forma diferente Eu sou muito De fazer as coisas De uma forma Que nem diz o Rotary Rotary já diz Dar de si Antes de pensar em si E o que essa não dá Essa não precisa Ficar sabendo E é dessa forma Que eu agradeço Essa oportunidade E agradeço Mais uma vez A sociedade santamarense Que deu a oportunidade De nós estarmos aqui Falando sobre o nosso trabalho É certo Muito obrigado vereador Esse não foi Vereador Maneco Que participou Hoje do retrato público Caso você Que está nos acompanhando Queira entrar em contato Com o gabinete Número 18 Do vereador Esses são os contatos O e-mail Maneco Arroba Câmara Traça SM Ponto RS Ponto GOV Ponto BR O telefone 3220 7208 No Instagram E Facebook No Instagram Arroba Manuel Badic E no Facebook Manuel Badic Muito obrigado Você espectador Espectadora Que acompanhou O retrato público De hoje Aqui na TV Câmara Canal 18.2 Até o próximo Retrato Público Transcrição e Legendas por Quintena Coelho